Mariana Martins, fala sério Sobre o que? Sobre teatro, festival de teatro de Curitiba Começa hoje, tem abertura, tem festa, tem apresentação do Grupo Corpo de Minas Gerais Que vai se apresentar hoje numa festa para convidados no Teatro Guaíra E tá dada a largada do 27º Festival de Teatro de Curitiba E quem está aqui? Que agora vai ser a sequência, pessoal Vocês vão cansar de ouvir sobre teatro aqui, tá? E na verdade, assim, é para não ter desculpa de não ir ver pelo menos uma peça no festival Dá mostra a fringe, tem peça gratuita, tem peça com preço acessível Então agora vai ser a sequência de espetáculos, de dicas, de atores Vou encher esse estúdio de gente do teatro Para que você vá assistir, para que você leve a sua família Para assistir as peças do 27º Festival de Curitiba Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui? O pessoal, o elenco, parte do elenco do espetáculo Animalesca, Fortunada Vai mais, tenta Peraí Animalesca, Fortunada Aventura de conto e reconto De amor, de morte Peraí, vamos de novo então Animalesca Animalesca Fortunada Aventura De reconto De amor E morte Mas não se preocupa, tá? Que é só o nome que é difícil Que a peça é super acessível É uma peça de entendimento do público Absoluta Tá? Ela não tem nada de complicação Eu não sei se o nome louco Que o diretor que tá aqui Léo Campos Vai explicar pra gente Por que desse nome Quem tá aqui hoje É o Leandro Bertolini Bom dia, Leandro Bom dia, Mari Leandro é um dos atores do espetáculo Léo Campos Que é diretor Escritor da peça E também atora Também atua, né? Tem que tomar conta do espetáculo inteiro, né? Só convidei os outros Pra ocupar o espaço que tá sobrando as vagas, né? É faxineiro também É, tem tudo A gente tá fazendo tudo, Mari Teatro, a gente tem que fazer tudo, né? Faz de tudo um pouco, né, amigo? E também quem tá aqui é um dos atores O José Augusto Bergócio Como que fala seu sobrenome? Bergócio Bergócio É muito chique, né? A gente não gosta de falar nome errado, não Sabe, Bergócio? O pessoal te chama de Bergócio ou não? Chamamos, chamamos, chamamos sim Chamamos sim Então, gente Mas sabe o que é muito legal Dessa peça animalesca Ela é animalesca de boa mesmo Eu estive na pré-estreia Convidada por eles E assim Foi, tava lotado Claro, de muitos amigos A classe artística que é chata Né? Que a gente sabe Que é exigente Que gosta de botar um defeito no nosso trabalho Mas olha Foi assim Ovacionada a peça Teve muito aplauso em cena aberta Quantos, Léo? Que você contou quando estava em cena? Seis Seis Porque o diretor, o produtor, ele conta Ele fica lá no cenário Só assim, ó Hum, tem quantas pessoas que você tá na plateia Você vai contando tudo, né? Foram seis aplausos em cena aberta Sem contar o... Das músicas, né? Porque a música, todo mundo aplaude muito As músicas Porque assim Indicada a música Sempre É um musical, né, Léo? Sim É um musical Tá na mostra Se você olhar lá As mostras especiais Do festival No livretinho Que era pra eu trazer A revestinha do festival Aqui, já esqueci Já Ficou lá na minha sala Eu esqueço tudo Mas lá tem as mostras E daí tem a mostra De musicais E a animalesca Tá dentro dessa mostra Né, Léo? Ela é uma comédia musical Na verdade A animalesca Ela mistura várias linguagens E dentro de todas as linguagens Eu achei que seria interessante também Já que na atualidade A gente vê tantos espetáculos De musicais sendo montados Então por que não Transformar a animalesca Também Passar ela por esse lugar Então acho que isso foi O que trouxe um resultado Até muito positivo Pro espetáculo Essa possibilidade De a gente brincar Com uma trupe de teatro E com música Sim E vocês cantam ao vivo Sem microfone Que é legal dizer isso, né? Isso é muito importante E também tocam Tocam instrumentos ao vivo Sim Eu acho que eu vi Uma música apenas Que não era ao vivo Mas por conta do contexto Todo do espetáculo Que é uma cena muito legal Inclusive É... Mas aí Como é que foi Todo esse processo? Porque, gente O Léo O Leandro E o José Eles são professores Do Sena 1 Que é uma escola de teatro Aqui de Curitiba Né, vocês ouvintes Sempre estão me perguntando Ai, Mariana Meu sobrinho Meu netinho Quer fazer Teatro Onde que eu coloco Me dá uma dica de escola Tem diversas escolas aqui Esses dias eu recebi o pessoal Do... Lala Schneider Tem um abração E tem o Sena 1 Que é uma das escolas Mais antigas também De Curitiba Que faz um trabalho lindo E eu achei sensacional Essa ideia De vocês juntarem Os professores Por isso que eu coloquei Até o tema do programa Professores em cena Professores de teatro Quer dizer Eles ficam só naquele papel De professor E o aluno Acaba nem vendo O professor atuando Né Então são todos Os professores em cena Que se juntaram Montaram uma companhia Que já tem até nome Né, Léo Como que é o nome da companhia? É a Trupe Carruagem de Emoções Carruagem de Emoções Tá vendo que eu tô falando emoções, Mari? Eu tô perdendo o X Do Carioca Ah, acabou Tá curitibano total Eu tô quase curitibano Curitibano Então, o Carruagem de Emoções E aí vocês se juntaram Pra fazer esse espetáculo Estrear Montar essa companhia E com certeza Esse é o primeiro de muitos E houve muito ensaio Muito amor, né? Como que foi esse processo todo De construção do espetáculo Inclusive pra vocês cantarem e tocarem Todos já cantavam e já tocavam, né? Como é que foi isso? Eu acho que esse que é o grande barato pra gente Porque quando a gente entra num processo É muito bom o desafio, né Mari? Você que é atriz também sabe Como é bacana pra gente se desafiar E os conflitos que a gente passa Durante o processo Por conta desse desafio Nossa senhora, nem fala Então, na verdade Na verdade o Neymalesca surgiu dessa ideia mesmo De a gente criar um projeto nosso Porque a Academia Sena 1 tem uma estrutura maravilhosa Com possibilidades de figurinista Cenógrafo Tem uma cena incrível, né? A gente vive indo lá emprestar coisa do Sena 1 Pois é E aí eu até brinquei com o Jorge Sado Diretor da escola Eu falei Jorge, isso aqui é um projac A gente tem que produzir as nossas novelas E daí partiu essa brincadeira E da vontade dos professores De trabalharmos juntos, né? E também de podermos ter esse contato com o aluno Que é como você falou O aluno nos vê como um professor E muitas vezes esquece que nós somos atores também E acho que é ótimo eles poderem ter essa referência A gente tá tendo nosso discurso em sala de aula Ensinando o que a gente acredita que é o teatro E podendo mostrar pra eles a aplicação disso Então acho que esse é o grande barato De montar o Animalista com a equipe do Sena 1 E dentro do Sena 1 E sabe também que eu achei muito interessante, Léo? Que você soube aproveitar bem o espetáculo Pra justamente mostrar Não só pro público em geral que vai assistir Mas pros alunos ou pra quem estuda teatro Você que estuda, que gosta Que quer seguir essa carreira Eu acho que é um espetáculo necessário Pra sua vida e pra sua trajetória Sabe? Vá assistir, não perca Tenho certeza que eles vão continuar com outras temporadas Mas tá aí no festival com preço super acessível Porque o espetáculo mistura várias linguagens, né, Léo? Sim, e ele fala sobre teatro, né? Isso é que é o bacana É tão divertido falar sobre teatro Um teatro, né? Uma companhia de teatro que vai apresentar aquela viagem Fala sobre processos Sim, e eles viajam de cidade em cidade Apresentando o trabalho deles Enfim, tudo com muito humor, né? Porque você viu lá as coisas que acontecem Por conta desse diretor esquizofrênico Mas assim, quais são as linguagens que vocês se utilizam do teatro? Quer falar, Bertô? Tá de Bertolinha, ó Tá Bertolinha, ótimo Vai, Bertô, você que é professor Entende tudo também Pegando o gancho do que vocês falaram da formação do teatro Acho importante a gente ressaltar Que a gente fez uma promoção pra estudantes de arte Então assim, alunos de teatro, alunos de cinema De qualquer instituição de ensino que tenha a arte no seu envolvimento Pagam apenas 10 reais É só levar o comprovante lá Então é só levar o comprovante de que estuda alguma vertente da arte Cinema Cinema, teatro, TV, designer, escultura, arte plástica Qualquer segmento da arte O estudante paga apenas 10 reais Justamente pra fomentar essa valorização artística E a importância de ver referências e ver coisas E o espetáculo tem muitas referências Você como ator, Leandro Participou de todo esse processo E eu sei também que o Léo Colocou todo mundo pra participar da criação Não ficou só na mão dele como diretor Todo mundo participou do processo Fala um pouco sobre essas linguagens que vocês utilizaram no espetáculo O Léo, ele foi Ele mesclou muito as linguagens, né Ele utilizou, quer dizer Teve influências do grupo Mount Python também A gente assistiu muito Porque é uma comicidade muito única E o Léo queria que a gente Grupo Mount Python O pessoal nunca ouviu falar na banda B desse grupo É um grupo britânico de comédia Eles faziam muitos filmes, né Léo? O Léo até pode falar melhor Porque o Léo é bem fã do grupo Ah, eu sou apaixonado Eles têm um trabalho incrível Pioneiro no humor No cinema Eles também fizeram vários programas de TV Inclusive, eu vou fazer uma propaganda aqui, Mário Porque disponibilizaram agora a Netflix Disponibilizou todo o acervo do Mount Python Então, agora é melhor ainda Pra poder conhecer o trabalho Eles são incríveis Eles têm um tipo de humor que brinca com a temporal É maravilhoso Eles têm uma linguagem Tem cenas hilárias que se passam Tem um filme deles que se passa na época de Cristo E um outro personagem vai falar do nariz do outro E chama ele de Pinóquio Então, veja como eles... Mas eu aprendi a assistir com você, né? Lembra? Como a gente se divertia vendo Porque eles têm uma linguagem Um humor muito ácido E uma qualidade de textual, né? De dramaturgia Que eu sempre, desde muito jovem Me apaixonei por esse grupo Então, isso foi uma das minhas influências E aí, a gente mesclou com o musical Farsa Enfim, vai, Leandro, continua Senão só eu Farsa Farsa No sense Tem uma pegada no sense também muito grande Dos personagens Tem o exagero também nas caricaturas O no sense é o teatro absurdo Sim, é basicamente essa linguagem São as bizarrices aí Pra o pessoal entender um pouco mais, né? Exatamente São diálogos desconexos Enfim, até influenciar tanta coisa Acho que a minha ideia do animalismo Foi pegar tudo que me divertia E que eu achava Que eu poderia me comunicar De alguma maneira com o público Através desse humor E eu fui pegando tudo Tudo que eu achava Que eram minhas fontes de inspiração Pra comédia Eu joguei no espetáculo Eu fiz uma grande salada De linguagem no espetáculo Eu acho que a pré-estréa Mostrou que funciona Que a gente não precisa realmente se prender Ah, eu vou montar um espetáculo Farsesco Ah, eu vou montar um espetáculo Realista Um espetáculo Eu acho que a gente pode brincar Quando se fala de comédia Tudo é possível, né? Eu acho que tudo é possível no teatro Sim, no teatro Desde que você saiba O que você está fazendo E o que você quer Passar com esse tipo de trabalho Com esse tipo de informação Informação vai chegar E o mais bonito, né? Que eu até escrevi uma cartinha Pra você Fulhante Esqueci de entregar Porque essa sou eu Ficou lá no meu carro Amiga, Natal vem aí Você me entrega Essa sou eu Mas Na cartinha tem uma frase do Platão Que eu não vou lembrar agora de cabeça Mas que diz mais ou menos isso Que tudo Quando é feito com amor Vira poesia Então eu acho que Que é visível No trabalho de vocês Que bom que eu tive a oportunidade De assistir antes dessa entrevista Que você vê muito amor Muita paixão por aquilo que está fazendo E aí vem a crença, né? Que a gente diz Que o ator acreditar naquilo que ele está fazendo O público ele embarca naquilo De uma forma que Foi uma sinergia total do público, né? Sim, isso é real, Mari Porque a nossa equipe técnica É algo que eu vou ser grato imensamente Eu espero trabalhar com essas pessoas Por um bom tempo Porque eles abraçaram E o brilho nos olhos No final do espetáculo E eles me agradecendo E eu falei Não, gente Nós somos gratos um pelo outro Porque isso se chama assim Sim, só é possível por causa do grupo, né? Sim Mesmo que você vai fazer um monólogo Eu lembro quando eu fiz, né? O Pequeno Príncipe Eu falei, gente Se não fosse toda essa turma aqui Me ajudando Todo mundo do meu lado Jamais conseguiria fazer esse espetáculo Já foi difícil com todo mundo, né? Sim, meu Deus do céu Imagine Então, assim, realmente Você conseguir integrar a galera Para que todo mundo tenha o seu momento de brilhar Isso eu também achei muito legal O espetáculo, né? O José, ele faz um personagem chamado Ita Que é o Canastrão, por exemplo Né? E isso é muito legal Porque cada ator Cada ator professor, né? Que está ali atuando E participando desse processo todo Tem uma característica E um momento muito especial no espetáculo Né? Então, não existe assim Aquele desequilíbrio De você ver assim Ah, um ator está mais Está aparecendo mais que o outro Isso também fica como uma lição Para quem está começando a fazer teatro Para ver que é possível sim Você fazer um espetáculo Em que todos São protagonistas dessa história Eu não vi protagonista ali Apesar do Léo ser diretor, escritor E... Coreógrafo, cenógrafo Estar em várias cenas ali Não dá para dizer que ele é o protagonista O protagonista é a trupe toda E isso me chamou muita atenção Antes de você falar José, sobre o seu personagem Que é um canastrão E aí a gente vai falar sobre os arquétipos Que você trabalha também Nessa peça, né? Que são todos esses arquétipos do teatro Não é mesmo? O canastrão, o diretor, enfim Eu quero mandar um abraço Para todo mundo Que está nos acompanhando Aqui nas redes sociais Que nós estamos ao vivo na rádio Mas também estamos ao vivo no Instagram Da Rádio Banda B Lá com o Marquinho Beijo para todo mundo Estamos no meu Instagram Mariana Martins Fala Sério O pessoal assiste muito depois, né? Que já passou E também estamos no Facebook, gente É só vocês acessarem Facebook.com Barra Rádio Banda B Ou Barra Mariana Martins Fala Sério O pessoal que já está acompanhando aqui O Odair Margarete Oi, eu sou o Odair Moro em Massaranduba, Santa Catarina Acompanho vocês Quem sabe, né? O Animalesca vai para Santa Catarina Opa Olha só, a Regina Magalhães Eita, festa boa A Verônica Ferraz Como é bom ter esse festival É muito bom respirar cultura Que seja aí 15 dias, né? Mas eu acho que o festival Ele tem que servir de motivação Para o ano inteiro, né? A gente tem que respirar cultura o ano inteiro, né? Curitiba tem teatro o ano inteiro, né? O ano inteiro Vocês que trabalham Que vivem disso Podem dizer melhor do que eu, né? Estou um pouquinho afastadinha aí Estou só nos microfones Mas eu sei que tem muita coisa Eu sou jornalista Eu recebo release E recebo e-mail De gente divulgando espetáculo o ano inteiro Então, a gente respira, Verônica Sim, cultura o ano inteiro em Curitiba Não é só na época do festival Então, vamos falar dos personagens? Bora Então, o Ítalo, né? O Ítalo Aliás, os nomes Os nomes, José Foram criação do elenco Como é que foi isso? A gente... Nós demos os nomes Para os nossos personagens Depois que aconteceu todo o processo, né? Que a gente resolveu batizar cada um com um nome E tem uma história por trás disso, né? Por que Ítalo? O Ítalo é uma homenagem a Ítalo Rossi Que tem um pouco a ver com esse personagem, né? Esse canastrão, né? Você falou do canastrão Esse personagem, o Ítalo Ele é um ator Um ator que não tem muita técnica Mas ele é muito seguro de si, né? Ele tem uma postura muito forte, né? Ele é sempre muito presente Ele sabe que ele é bom E ele se acha muito bom E ele se acha muito bom E aí, o diretor Ele dá um personagem Para esse ator dentro do espetáculo Que tem a ver com essas características Com as características do Ítalo E ele acaba dando o Romildo para ele Que é um personagem que tem a ver E conversa com o que é o Ítalo, né? E o que é um canastrão para vocês? Para o pessoal entender aí O que é canastrão? O que significa isso? O Ítalo, ele é o canastrão, né? Ele é aquele ator que... Daquele teatro... Existe um movimento que é o pessoal que saiu da rádio E foi para o teatro, foi para a TV Rádio e teatro, né? E tinha uma interpretação imensamente exagerada Porque era necessário, né? Impostação da voz Impostação da voz E que criava esses arquétipos, esse jeito E era tudo muito sublinhado Então, esse... O Ítalo, ele é isso O canastrão tem... É meio clichê, assim? É, eu acho que... Eu acho que o canastrão, ele... Ele é aquele tipo de ator Que ele... Ele exagera o talento dele Ah, entendi que ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele passa do ponto Ele passa do ponto E o Ítalo passa do ponto várias vezes, né? Ele realmente, quando ele assume-se Enquanto ator Ele é extremamente esnobe Ele é a grande estrela da trupe, né? Ele é o intocável Ele é aquele ator que pede realmente Que as pessoas fiquem a três passos dele Vamos fazer cena Mas você fica daqui pra ter um raio Um raio Respeita o meu raio, né? Respeita o raio do Ítalo, né? Não ultrapasse o limite dele E quando... Durante o espetáculo Quando ele ganhou o papel do... Do mocinho, né? Do apaixonado Então, ele aproveita essa... Essa oportunidade pra colocar todo o seu talento Gente, é demais É que pra ele é uma grande oportunidade, né? Fazer aquele papel é uma grande oportunidade pro canastrão Sim E você teria disponibilidade para fazer um trechinho desse personagem Quando ele tem a oportunidade de ser o mocinho ali? Ah, vamos lá Porque tem várias cenas que eu morri de rir Eu falei, gente do céu Realmente ele conseguiu captar a mensagem do diretor E o canastrão dá uma exageradinha E não é pouca Tem um texto dele muito bom Que lhe dá pra uma outra personagem Que diz muito sobre ele Que é assim Eu acho que seria uma grandiosa oportunidade Pra você contracenar com um ator como eu Eu acho que é... Eu acho que esse... Essa frase resume... Essa frase resume... O que ele pensa dos outros delencos, né? O que é o Ítalo, né? Contracenar com ele é uma oportunidade pro outro É, não é pra ele, né? É pro outro É uma grandiosa oportunidade pro outro, né? E você, Léo Assumindo o personagem diretor Sendo o diretor dentro desse espetáculo Como é que é isso? O Animalística tem uma grande brincadeira, na verdade Com ego e vaidade É sobre isso que o espetáculo fala E como não falar isso, né? De outra forma melhor do que falar no teatro, né, amigo? Que você sabe que... Sim Ego e vaidade nos rodeiam Então, o diretor, ele é essa personificação, né? Do ego e da vaidade Ele assume todas as funções Desde o início O Animalística, ele foi escrito Inicialmente pra ser apresentado numa turma Na minha primeira turma do Senão Ele era uma peça menor Ele tinha uma duração de 35 minutos, aproximadamente Não era um musical Havia uma inserção de duas músicas Porque eu queria que os alunos experimentassem essa... Tivesse essa oportunidade de tocar e cantar De viver essa brincadeira do teatro E desde o início ele era esse cara Então, quando eu fui mexer no texto E transformar em musical Eu potencializei isso Porque eu acho que... Era isso que eu queria falar com o espetáculo Sobre esse lugar do ego e da vaidade Então, eu já sou autor E já falei Bom, eu vou dirigir Porque eu não vou conseguir entregar essa mão de ninguém E aí eu pensei Eu vou fazer também Porque eu vou conectar a realidade com a ficção Porque é disso que a gente está falando Não podia não ter o personagem diretor Você viveu aquilo na prática E a gente faz toda uma brincadeira No espetáculo a gente brinca com isso A gente mistura a realidade com a ficção Logo no início Quando tem a leitura da ficha técnica Dos atores Então, eu acho que esse diretor Ele é esse tipo de cara E que existe mesmo Existe Você vai ver por aí afora Esse cara Enfim, esse artista Que quer assumir todos os papéis Ele fala Ele é o sinófilo E ele ainda diz que Os outros são apenas atores e atrizes Eles só fazem isso Que é o que normalmente acontece com a gente Como ator Que as pessoas acham Que o nosso maior trabalho no teatro É decorar texto A gente não faz muita coisa A não ser decorar texto Então, eu acho que foi por aí A criação desse personagem Ele reflete um pouco até De uma forma preconceituosa O que, de um modo geral Algumas pessoas acham da nossa profissão Isso é muito, muito interessante O Célio Savi Que é diretor também Ah, o Célio Que está com um espetáculo lindíssimo Que vai ser na próxima semana Beijo, Célio O Célio Esse diretor é muito bom É um pouquinho de puxaça aqui Ele é meu amigo Não conta Mas ele é um grande diretor O Célio vai estar aqui Porque ele é diretor Da peça P de Palhaço E os palhaços estarão aqui Já vou adiantar Na terça-feira que vem Dia 3 Falando desse espetáculo também Que o Léo me adiantou aqui Que é um espetáculo É um espetáculo É um espetáculo É uma grande palhaçada Olha só Eduardo Almeida Direto do Rio de Janeiro Eita fera Mandando beijos do Juvenal Quer dizer, Léo O Eduardo acha que eu estou indo para o Rio Tomar o lugar dele Por isso que eu raspei a cabeça É, então Já pode Já tem um substituto Vê, Eduardo Almeida Se quiser colocar aí Para fazer o Juvenal E o Lucas Fonsky Não sei se é amigo de vocês Mas mandando um oi também Um abraço Rindo bastante A Cia dos Tantos Que é uma companhia de teatro também Viva o teatro! Viva o teatro! Dia de hoje, né? Dia 27 Olha só Que máximo Dia de hoje Viva o teatro com toda certeza É, bom Vamos falar agora Sobre o personagem do Leandro Que hoje ele está vivenciando isso aqui no estúdio, inclusive Que é o assistente Ele está segurando a câmera Ele está filmando Ele está filmando Ele está fazendo tudo Ele é assessor de imprensa também Do espetáculo Ele é tudo Esse rapazinho Como é que é assumir o papel de assistente Dentro do espetáculo E ser assistente fora e tudo mais Quem é esse assistente? Todos são assistentes? Como que você vê isso? Então, Mari Eu... Bom Um processo Um processo artístico com o Léo Campos É óbvio que a gente meio que se ajuda, né? Desde lá do nosso Mulheres da Rua 23 A gente... E vocês já trabalham juntos há muitos anos, né? Esse ano faz 10 anos Só o espetáculo com as mulheres da Rua 23 tem quantos anos? Oito? Dez Faz 10 agora E aí, claro Como toda parceria A gente se ajuda muito, né? É claro que eu não sei muito se o Léo pensou muito nisso na hora que ele me deu esse personagem Mas é óbvio que a gente, a gente trabalhando junto, cria essa relação E o Adam Azer, que foi o nome que eu escolhi para o meu personagem Adam Azer É muito criatividade Ele tem até uma história jornalística Eu vou falar muito rapidinho Eu, quando eu trabalhei como assessor de imprensa no Rio Eu tinha um colega que se chamava Nalder E ninguém conseguia acertar o nome dele na imprensa Todo mundo chamava ele dos nomes mais diferentes que você possa imaginar E um dia chamaram ele de Adam Azer Adam Azer E aí isso pegou, aí virou uma piada interna E a gente brincava muito com ele Adam Azer, Adam Azer Ele deixou de ser o Nalder e passou a ser Adam Azer E eu sempre falei para ele Olha, num dia que eu puder Quando eu escrever alguma coisa no teatro Eu quero incluir esse nome no personagem Porque eu acho lindo esse nome para o personagem Adam Azer Adam Azer Acho que é muito a cara de personagem de teatro, sabe? E muito a cara de nome de assistente também Chama o Adam Azer que ele resolve Chama o Adam Azer que ele resolve Adam Azer Muito bom chamar o Adam Azer O Adam Azer devia ser chamado o tempo inteiro Nesse ensaio E aí, enfim, batizamos o Adam Azer E o Adam Azer dentro do Animalesca Ele tem uma relação, sim, submissa com o diretor Mas é uma relação de submissão Por admiração Porque ele admira demais esse diretor Na verdade, a impressão que eu tenho Que o Adam Azer queria ser o diretor do espetáculo Queria ser aquela figura Sim, sim A figura do diretor Então como ele admira muito o diretor Ele quer sempre ser muito prestativo Ele quer ser muito eficaz no que ele faz E ele tenta ajudar o diretor o tempo inteiro E aí, obviamente, dentro da encenação Do meta-teatro, do teatro dentro do teatro Porque isso acontece no espetáculo Sim, é o que o Lucas Fontes está falando É teatro dentro do teatro, a peça Exatamente, exatamente Então dentro da linguagem do meta-teatro O Adam Azer é o narrador, é o bobo Sim E ele conta toda a história E ele conduz a história da trupe Só que, obviamente, é uma trupe um pouquinho desajeitada Um pouquinho Então ele vai meio que costurando toda a história A dramaturgia proposta por esse diretor louco Que cria coisas loucas Ai, que legal Olha o Luciano Máquio, que é um dos atores Aê, Luciano Está aqui acompanhando e queria estar aí, lindos Estou vendo tudo aqui Olha o palhaço aqui O Luciano também está no espetáculo do P de Palhaço Então, e aí vocês falam Tem os outros arquétipos também Tem a diva, né? Sim, tem a grande estrela que faz pá Que faz esse equilíbrio aí com o personagem do Zé Que são as duas grandes estrelas do espetáculo É ele que se acha o grande astro e ela a grande diva da peça Que é a Simone Hidalgo Que é maravilhosa Aí tem a Manuela Reichman, é outra atriz Se estiver falando errado o nome do pessoal, me corrija Manuela Reichman Manuela Reichman Ela faz o arquétipo da mocinha Isso, ela faz a donzela, né? Sim O Luciano Marquio que estava aqui, ele faz? Ele é o idiota O idiota Na peça Aqueles atores realmente querem ajudar e só atrapalham É o Luciano O Lucas Neves O Lucas, ele tem um personagem muito bacana no espetáculo Que ele é o que faz o contraponto com o diretor Porque, como eu falei, o espetáculo fala de ego e vaidade Esse diretor propõe um espetáculo inédito, incrível, uma obra-prima E na verdade, ao longo do espetáculo você vai vendo que tudo é uma grande mentira e cópia Ele é um farsante horroroso Tudo é plágico E o Lucas, ele faz o personagem do Flap Que ele representa a ingenuidade E só ele, ele é o único que percebe as tramações do diretor Porque os outros estão tão mergulhados na vontade de fazer um ego e na vaidade E se achando incríveis Que eles não se dão conta que estão fazendo algo que, na verdade, não é uma grande obra-prima E ele, sendo mais bobão, percebe tudo isso Ele é o mais bobo, porque é exatamente esse lugar de ingenuidade Ele é ingênuo, ele não tem a maldade Aliás, ele tá muito, muito bem no espetáculo, o Lucas Todos estão, né? Mas ele realmente também entendeu todo esse contexto do arquétipo É um personagem muito carismático, né? O Lucas tem isso tão bem Na verdade, pode ser que ele seja o mais inteligente É, é um personagem mais inteligente Porque todo mundo ali tá perdido aí nessa coisa de plágio e tudo mais E ele é o cara que traz pra realidade Eu acho que traz uma... foi muito bom você falar disso, Zé Porque, assim, traz uma reflexão a respeito de como, às vezes, a gente olha pro outro Assim, ah, aquele ali é um idiota Sim Olha, nunca subestimar o pensamento ou o que a pessoa tá dizendo ali Porque, às vezes, foi dizendo mentiras que eu disse as grandes verdades Já dizia Charlie Chaplin, né? Foi brincando de dizer mentiras que eu disse as maiores verdades Então, nunca subestimar, nunca olhar, sempre ouvir, tentar absorver e não julgar Então, acho que o julgamento de uma pessoa boba é imediato, né? Sim, sim As pessoas já fazem esse julgamento, né? Verdade Bom, a gente tá chegando já no finalzinho do programa Infelizmente, né? A gente tinha assunto aqui pra dar e vender Mas, enfim, acho que ficou o recado aí Espero que vocês tenham sentido muita vontade de assistir esse espetáculo Porque realmente vale muito a pena, né? Porque são meus amigos, não Conheci novos atores que eu não conhecia aqui da cidade Que compõem esse elenco maravilhoso E é um trabalho pra todas as idades ao campus Tem classificação 10 anos 10 anos Pra uma questão de compreensão do espetáculo mesmo Mas se você achar que seu filho de 6 anos é um gênio, leve Porque o espetáculo, na verdade, é livre Ele é pra diversão da família inteira Os ingressos estão à mesa nas bilheterias do festival, certo? Ou pelo site também do festival As bilheterias no Miller, no Parque Shopping Barigui O ingresso é R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia entrada E tem R$ 10,00 o preço promocional Que é pra alunos de teatro, cinema e artes em geral Um abraço pro Robert Val, o Ceviste do São Brás Que tá sempre acompanhando Mariana Martins fala sério E dizer que o Sena 1, né? A escola Sena 1 tem um teatro super legal lá dentro É lá que tá sendo apresentado Animalesca, afortunada, aventura de reconto de amor e morte Então dias 29, 30 e 31 agora, né? Quinta, sexta e sábado Quinto aniversário de Curitiba E dia 1º de abril, sempre às 19h E também tem outros espetáculos ali Do grupo, né? Do Sena 1, o P de Palhaço A sapateira prodigiosa De cabo a rabo, tudo no seu tempo também São os espetáculos do Sena 1 Pra você que quiser conferir Já tá na revestinha do festival Fica a dica Essa mostra faz parte da mostra Fringe Adquira seu ingresso Mais alguma coisa que você queria dizer? Tem a página da peça também, né, Léo? Ah, acessem lá, afortunada Eu esqueci o nome da peça também Que é difícil Animalesca Animalesca, afortunada É uma peça que tem apelido Podem chamar de animalesca Tá tudo certo Ô, Pepe, você conseguiu decorar o nome da peça? Fala aí Peça animalesca Olha aí É uma peça Prova, 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 prova objetiva Você tem mais nada Tá tudo bem, agora Fechou, galera Muito sucesso Muita merda, né? Porque é assim que a gente fala Muita merda Isso, merda é público A gente sabe que a gente fala pro ator Merda, quebre o braço Quebre as pernas Quebre tudo Mas isso é um sinal de boa sorte Né? E merda é porque Antigamente as pessoas iam a cavalo no teatro E o cavalo, você sabe que ele Anda Exatamente Essa é a palavra Anda, né? Sortando algumas coisas pelo caminho Quanto mais sortava, né? Quanto mais merda no caminho Mais público É por isso que tem essa tradição do teatro A gente desejar merda aos atores Então muita merda pra vocês Muita merda, merda E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Quinta-feira Eu tenho a surpresa pra vocês Uma atriz também Que vocês conhecem Vai estar aqui Dizendo sobre o lançamento Do seu livro no festival E também da banda Que ela toca Vai ser muito legal Não vou falar quem é, hein? Tem que ficar ligado Quinta-feira Mariana Martins Falar sério E viva o teatro Viva o teatro Mariana Martins Fala sério